Falar em desistência não mexe mais com a sociedade, quando o assunto é suinocultura. Há mais de cinco anos, todos assistem, quietos, essa prática entre os diversos produtores. E conforme o tempo foi passando, as condições só pioraram. E hoje, ninguém mais pode esperar. A suinocultura vive o pior momento já enfrentado. Há muito tempo a gente vem enfrentando essa crise no setor e a cada dia ela aprofunda mais, porque o produtor mais endividado, cada vez mais pagando mais para produzir e realmente se torna a propriedade insustentável. Há uma outra exploração também que é no pagamento pelas matrizes alojadas no plantel, que quando vai para o descarte ela tem o valor muito baixo, tem região vendendo a um real o quilo. E é inadmissível isso, então cada vez menos o produtor tem recursos para fazer a sua propriedade girar. E nesse momento nós estamos numa indecisão do setor, se vale a pena mesmo continuar na atividade ou é hora de abandonar até os animais dentro da propriedade, para que o produtor pelo menos sobre para ele se alimentar a família, porque não tem mais condições de manter a propriedade como está. Entre as baixas no mercado e o desconsolo visto no olhar dos produtores, algumas notícias até podem estimular a esperança, mas não mudam o cenário de forma imediata. Um exemplo é a retomada da compra de carne suína da Argentina. É uma avaliação positiva, mas eu sempre digo, abriu a porteira, nós temos que passar agora essa porteira com carnes novamente como se passava. No ano passado teve um resultado muito positivo, mais de 3 mil toneladas por mês era o que tinha naquele mercado e que esse ano, no mês de abril, nós tivemos aí 280 toneladas exportadas. Então eu acredito que isso volte, mas vai voltar gradativo, não é simplesmente porque nós exportávamos que amanhã volta novamente da forma como estava. O que poderia auxiliar é a boa vontade da política brasileira. Nós encaminhamos nessa semana para todos os deputados estaduais, federais, senadores da bancada catarinense, para que eles possam estar revendo essa posição quanto ao agronegócio catarinense na suinocultura. Nós não temos mais como trabalhar. Ou o governo valoriza esse status sanitário que nós temos, ou nós não teremos mais os produtores quando esses mercados que pagam melhor realmente começarem a comprar, dos quais já estão abertos. Então nós encaminhamos isso colocando as sugestões. E todas as sugestões que a associação tem colocado até então, elas não foram aceitas. Se qualquer uma delas tivesse sido aceita, tivesse sido imposta pelo governo, com certeza nós teríamos um diferencial no meio rural na produção de suínos. E até que a resposta chegue, a suinocultura precisa reagir. A CCS reforça que todos precisam estar engajados por um objetivo único, salvar a atividade. Aonde há a suinocultura, uma reunião com os prefeitos, vereadores, secretários de agricultura e presidentes sindicatos, para que eles também nos ajudem a cobrar desses políticos que se dizem representantes do setor e que não fizeram nada para o setor. Então para que eles também busquem isso, porque o município está perdendo muito, há uma evasão da receita do município e isso então precisamos com que eles abracem essa causa junto conosco e todo mundo, num coro só, fazer com que seja ouvida o pleito da associação para que a suinocultura seja viável, para que ainda reverta essa situação que está quase irreversível, mas tem que ser imediato. Não dá para esperar mais muitos dias, porque realmente aí nós podemos decretar a falência da suinocultura catarinense. Obrigado. 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 Obrigado.